Quem quer aprender mais sobre nutrição, já pode acessar o site da PUC e se inscrever para a segunda oficina de aprimoramento de 2018. O assunto agora é lipídios, digestão, absorção e metabolismo. Bom, e o semestre inteiro o tema da oficina foi da bioquímica à mesa, comi e agora, uma viagem pelo organismo. E para trazer mais informações para nós, já que essas oficinas terão aí continuidade, eu estou aqui com a professora Daniela Canuto, ela que vai nos dar mais informações aqui sobre essa oficina que acontece depois de amanhã, é isso mesmo, professora? Isso, a oficina acontece agora dia 14 de março, vai ser no auditório 1C da área 2, às 18h30, de 18h30 às 20h30. Então a segunda edição da oficina vai ser sobre lipídios. Então pensando nessa ideia da viagem pelo organismo, o que acontece quando eu vou fazer a ingestão de um alimento que é rico em lipídios? Como que a digestão é feita? Como que a absorção acontece? Como que esse lipídio, essa gordura, ela vai ser, vai participar do metabolismo que a gente tem, vai contribuir com a energia? Então é para discutir mesmo essa viagem que acontece durante a nossa alimentação. Para quem está interessado, o estudante está nos assistindo, o que deve fazer? Como é que dá para fazer a inscrição? A inscrição é feita pelo site, para facilitar essa inscrição para o aluno, então é o site www.eventogin.com.br. Então ele pode se inscrever lá e depois o certificado também já estará dentro do site mesmo. Nós já temos 160 inscritos, então é bom procurar correr mesmo, porque faltam só 40 vagas. Professora, vamos só repetir para a gente fechar aqui com chave de ouro, então depois de amanhã, quarta-feira? Isso, quarta-feira, dia 14 do 3, no Auditório 1C da área 2, 18h30 às 20h30. Então compareçam porque vai ser uma oficina muito interessante.